O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o Espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Eurico Nelson, conhecido como apóstolo da Amazônia, ele diz que o homem não estará seguro em nenhum lugar do mundo, a não ser no centro da vontade de Deus. Eu quero dizer a você nesta manhã, para que tenhas êxito em tudo que pensas na tua vida, necessário é que você esteja em profunda conexão, ou seja, que os seus pensamentos e planos sejam alinhados com os planos do Senhor. É ele que estabelece tudo. Deus não é tirano, não é um ser autoritário, mas ele quer que nós, como filhos, busquemos em primeiro lugar a sua vontade, que é a coisa mais perfeita que existe no planeta, na vida, em todo o universo, é a vontade de Deus. Paulo escreveu no Romão, nos capítulos 12, diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Muitos ficam na boa, na agradável, mas não experimentam a perfeita. São três níveis da vontade de Deus. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, nesta manhã, vamos deixar Deus no controle de todas as coisas, por mais legítimos que sejam os nossos planos, que eles sejam submetidos pela vontade do Senhor e que a vontade do Senhor seja prevaleça sobre todos os nossos planos no dia de hoje. Que Deus te abençoe, dê um bom dia e vamos estar no centro da vontade de Deus, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, dê um bom dia e vamos estar no centro da vontade de Deus, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, dê um bom dia e vamos estar no centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe, dê um bom dia e vamos estar no centro da vontade de Deus.